Salve galera, Breezy aqui de volta com mais um vídeo do E-Football 2023 Mobile Nesse vídeo vamos trazer aqui o treino dele, Vanisteroy Sim, sim, se por um acaso você conseguiu tirar o Vanisteroy e tá se perguntando qual o melhor treino pra ele É isso que vamos fazer aqui nesse vídeo, beleza? Peço pra você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o likezão nesse vídeo galera E bora juntos fazer essa evolução aqui do Vanisteroy, beleza? Vamos lá, primeiro aqui evoluir os níveis dele 34, não sei se esses preparadores vão dar hein cara Tô com preparadores aqui muito pouco aqui Vamos lá Ah, consegui, deu sim, tranquilamente aqui 100 mil pontos de experiência cara Ô louco Vanisteroy, que isso cara Vamos lá O treino dele é o seguinte tá Colocar um aqui na proficiência que eu jogo, que é no contra-ataque, beleza? Bora lá, contra-ataque E agora a gente vai fazer a fichinha dele aqui Ó, a ficha do Vanisteroy ficou assim tá 11 no chute, 4 no drible, 12 na destreza, 8 em força nas pernas e 4 no salto ali, em força na bola era né Pessoal, esse Vanisteroy é um dos homens de áreas aí mais velozes do jogo Coisa rara tá, de se ver jogador homem de área com velocidade tão boa assim como o do Vanisteroy Ficou 98 de overall, vamos ver quanto ele vai ficar no nosso time, beleza? Tá aí, confirmar Deixa eu só voltar aqui pra vocês que quiserem printar Essa aí pra mim é a melhor ficha para o Vanisteroy, beleza? Confirmar aqui a evolução dele, vamos ver como ele ficou no time Tá aí, Vanisteroy, 101 de overall Meu Deus do céu Olha o meu ataque cara Meu ataque é todo 100 102, 101 e 100 100 do Beckham, 101 do Vanisteroy Mas enfim, vamos focar aqui no vídeo que é a evolução do Vanisteroy 1,88, 26 anos Homem de área, como eu já havia dito né Deixei 99 no contra-ataque Ficou 95 de talento ofensivo 93 de finalização 81 de cabeceio 82 de velocidade 85 de aceleração Força do chute 87 Forma física normal Eventualmente ele chuta com pior pé E quando chuta a precisão é alta tá Ele tem um giro de 360 Cabeçada, controle de cavadinha Chute ascendente Precisão de distância Finalização acrobática Chute de primeira Passa de primeira Passa aéreo baixo E ainda posso adicionar Algumas outras habilidades nele Beleza galera? Se inscreve no canal Fica ligadinho Que logo menos aí sai gameplay Do Vanisteroy aqui no canal Então ativa as notificações Para não perder Beleza? Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau